A gente tem uma novidade para vocês, temos chamadas dos alunos na videoaula, então vocês tem que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Bom dia pessoal, estamos dando início a mais uma aula de física, espero que todos estejam bem, e para essa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de óptica, onde a gente vai conhecer alguns conceitos como sombra e penumbra, reflexão da luz, também nós vamos entender as leis de reflexão da luz e as suas classificações. Sombra e penumbra. Estamos acostumados a nos deparar com a nossa própria sombra ou com a sombra de objetos que nos cercam. Sabemos que elas surgem sempre que o objeto ou anteparo está na frente de uma fonte de luz. Dependendo da fonte de luz, podemos ter a formação de sombras ou as formações das chamadas penumbra. Para compreendermos a diferença entre sombra e penumbra, precisamos entender duas questões importantes referentes à óptica geométrica. Ela fala que o chamado princípio da propagação retilínea da luz diz que, em meios homogêneos, a luz sempre se propaga em linha reta. E as fontes de luz que possuem dimensões desprezíveis são chamadas de fontes pontuais, já que elas, que têm tamanho considerável, como o sol, são chamadas de fontes extensas. Definição de sombra A imagem abaixo mostra que, quando o anteparo opaco está de frente para a fonte pontual de luz, ele receberá uma parcela dos raios de luz, mas a parte oposta à frente pontual ficará escura. Essa região, que não foi atingida pelos raios de luz, é denominada de sombra, que, por definição, é entendida como uma região onde não há luz. Aí você observa o desenho, tem uma fonte pontual de luz, um anteparo e um objeto aí que a gente pode imaginar que seja um pedaço de vidro, onde a fonte bate no anteparo e forma a sombra. Definição de penumbra Quando a fonte a que o objeto estiver oposto for extensa, haverá a formação da sombra e o surgimento de um contorno mais claro ao redor da sombra, denominado de penumbra. A penumbra é uma região onde somente alguns pontos têm luz. Observe aí que aí a fonte já é maior, porque é o quê? Uma fonte extensa. Observe que o anteparo é menor, forma a sombra e ao redor dessa sombra formam-se a penumbra. Reflexão da luz Reflexão é um fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de imagem, após incidir sobre um objeto ou uma superfície. É possível esquematizar a reflexão de um raio de luz ao atingir uma superfície polida da seguinte forma. Observe que na imagem abaixo existe um raio de incidente que ele vai, bate na superfície e ele volta refletindo. E entre esse incidente e o refletido, forma-se o ângulo de incidência, que é representado pela letra I, e o R, que é o ângulo refletido. Aí eu coloquei para vocês o que representa AB, que é o raio de luz incidente, BC, que é o raio de luz refletido, o N, que é a reta normal à superfície do ponto B, o T, que é a reta tangente à superfície do ponto B, o I, que é o ângulo que incide, formado entre o raio incidente e a reta normal, o R, que é o ângulo refletido, formado entre o raio refletido e a reta normal. Vamos agora entender um pouco sobre as leis da reflexão. Os fenômenos em que acontece a reflexão, tanto regular quanto difuso, é seletiva. Obedecem as duas leis fundamentais que são. A primeira lei, que é a lei da reflexão, que diz que o raio de luz refletido e o raio de luz incidente, assim como a reta normal à superfície, pertencem ao mesmo plano, ou seja, são complonares. A segunda lei da reflexão diz que o ângulo de reflexão, que é representado por R, é sempre igual ao ângulo de incidência, que é representado pela letra I. Então, I sempre vai ser igual a R. Agora, a gente vai conhecer a reflexão da luz, que pode ser classificada em dois tipos, que são a reflexão difusa, que o que significa isso aí? Também conhecida como difusão da luz, esse tipo de reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular e a reflete. Os raios de luz refletidos propagam-se em várias direções diferentes. Os objetos difundem a luz que recebem. Por isso, quando essa luz penetra em nossos olhos, conseguimos enxergá-la. Como na difusão a luz propaga-se em todas as direções, muitas pessoas podem ver o mesmo objeto ao mesmo tempo. E por causa desse fenômeno que conseguimos enxergar vários objetos simultaneamente e de ângulos diferentes. Aí está a figura representando uma reflexão difusa. Reflexão regular. Neste tipo de reflexão, os raios de refletido ficam paralelos uns aos outros. É esse tipo de reflexão que forma as imagens de superfície altamente polidas, como os espelhos, metais ou superfície de um lago. A imagem que se forma nesse tipo de superfície é altamente nítida, porém, ela não pode ser observada em diferentes posições. Pense em um espelho. Dependendo da posição que você estiver, não conseguirá ver sua imagem. Aí está a imagem de uma reflexão regular. Espero que vocês consigam entender esses conceitos. Qualquer dúvida, vou estar à disposição. Posteriormente, postarei as questões relacionadas a esses assuntos. Beijos e bons estudos. Nós, da Erenjo Zé de Lima Júnior, temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.